Papai, feliz dia dos pais, que Deus te ilumine. Na verdade, eu não vou falar pro meu pai, vou falar pro meu irmão, porque desde criança ele sempre cuidou de mim. E feliz dia dos pais. Papai, que Deus te ilumine, te dê muita saúde e feliz dia dos pais. Pai, você é muito especial para mim. Feliz dia dos pais. Gente, eu tenho um abraço. Feliz dia dos pais. Eu te amo muito e feliz dia dos pais. Isso que eu vou falar não é o bastante pra mim descrever o que você é. Feliz dia dos pais. Pai, obrigado por existir. Sem você não seria nada. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Te amo muito, pai. Pai, eu te amo muito. Feliz dia dos pais. Pai, eu te adoro. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. E eu te amo muito. Feliz dia dos pais. Mas eu agradeço porque você não está aqui, mas me criou. Feliz dia dos pais. Com toda emoção Feliz dia dos pais!